Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer... Sapatos de salto, é isso? Eu acho que na verdade isso é um tamanco plataforma. Ai, tanto faz o nome. O importante é que agora estou pronta para qualquer situação ou evento fashion. Ai, como eu amo essa vida de boneca. Que bom que vocês gostaram. Espero também que todos gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial. Bom, esse sapato pode ser feito para as bonecas de pé alto, mas você também pode fazer para as bonecas que tem o pé mais reto. O jeito de fazer o sapato é exatamente o mesmo independente do formato de nossos pés. Já a estrutura dele pode ser feita com qualquer papelão fino, mas também é possível usar esses papéis estilo Paraná. Atrás da maioria dos blocos de desenho você consegue encontrar um desses. Só tomem cuidado para não usar um papelão muito grosso, porque os nossos pés são muito pequenininhos. Ok, ok, todo mundo já entendeu. Vamos ao molde? Para fazer esse molde, pegue um pedacinho de qualquer um dos papéis citados anteriormente e ajuste um dos pés de sua boneca sobre ele. Ela tem que ficar numa posição como se ela estivesse em pé. Ajustou, trace o desenho da planta do pé de sua boneca nesse papel. Sempre deixem esse traçado um pouquinho maior que o pé dela. Estão vendo? É só um pouquinho que ele ultrapassa. E na sequência, desenhe a plataforma de seu sapato, tendo como base a linha da planta do pé que acabou de ser traçada. Comecem pela sola do sapato até ele subir e chegar ao salto. Subiu, desça mais uma vez e agora sim finalize o desenho do seu salto. Só para vocês entenderem melhor, a parte que estamos fazendo é essa vermelha mostrada na imagem. Outra coisa importante é que a sola do seu sapato tem que estar na mesma altura do seu salto. Molde ok, recorte ele. Cuidado com o dedo nessa hora, hein? Principalmente se você estiver usando um papel mais grosso. Se você for pequeno, não esqueça de pedir ajuda para um adulto. Molde recortado, vamos ter que replicar ele por algumas vezes. Como ele é muito pequeno, particularmente eu achei bem difícil desenhar ele no papel. Para resolver isso, o que eu fiz? Eu coloquei ele por cima do papel. E aí sim eu recortei ele seguindo o desenho do meu molde. Pessoal, não precisa ficar uma perfeição esse recorte. Na hora que fizer a colagem, vocês vão ver que dá para ajustar bem as imperfeições dele. Ei, mas não exagere. Não precisa ficar nossa, que perfeito. Mas também não pode ficar totalmente torto. Ficando mais ou menos assim, tá ótimo. Peças recortadas. Ei, ei! Como a gente vai saber quantas peças são necessárias para cada sapato? Junte uma peça a outra e verifique se a largura está de acordo com o pé do brinquedo. Ok, e aquela ajudinha extra não rola hoje, não? Claro que sim! Quem quiser imprimir os moldes do sapato, é só acessar o link da imagem que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você optou em imprimir a imagem, tente usar um papel mais grosso que a folha sulfite comum. Mesmo utilizando um papel com gramatura maior, vocês perceberão que a quantidade de moldes aumentará. Afinal, um papel estilo Paraná é bem mais robusto comparado aos papéis utilizados em impressora. Bom, independente da sua escolha de papel, um molde deverá ser colado ao outro nesse momento. Eu estou usando cola branca escolar para fazer essa montagem, mas dá para usar outros tipos de cola também. E enquanto eu faço a minha colagem, vamos à nossa pergunta do dia. E a pergunta de hoje é... Vocês preferem usar salto alto em suas bonecas ou gostam mais de sapatos baixos? Escrevam aqui embaixo nos comentários e aproveitem para falar quais tipos de sapatos vocês gostariam de ver aqui no canal. Oh pessoal, é nessa hora, após a colagem dos moldes, que vamos ter que modelar a plataforma do sapato. Como a cola amolece o papel, dá para dar uma boa ajustada nas imperfeições que ficaram na hora que as peças foram recortadas. A minha primeira peça ficou desse jeitinho aqui. Na verdade, todas ficaram iguais e com os mesmos defeitinhos, digamos. Mas essa parte aqui, por exemplo, é só lixar e arredondar as suas pontas. Eu estou arredondando só para ele ficar um pouquinho mais natural. Vejam só, já melhorou bem, né? Oh, se melhorou! Essa parte aqui de trás do salto também deverá ser lixada porque um salto torto eu acho que não fica muito bom. Isso aí, capricha porque eu não quero cair. E para finalizar, esse pedaço aqui de cima eu também vou arredondar. Finalizou as plataformas, pode pintar elas da cor que quiser e com a tinta que quiser. Uau, amei as cores escolhidas! Tá, e o resto do sapato não vai fazer não? Ai, estressadinha! Tem que ter paciência para fazer coisas manuais. Falta pouco, não se preocupem. Essa faixa pode ser feita com tiras de cetim, tiras de papel ou alguma coisa parecida com isso. Para fazer a junção das partes, basta colocar um pouquinho de cola aqui, colar a tira de papel ou a faixa de cetim sobre essa cola. Vejam que ela está saindo para fora do sapato e é assim mesmo que tem que ser. O acabamento a gente dá depois. Fixou a primeira lateral, repita o mesmo passo para o outro lado para terminar de fechar o sapato. Se você estiver seguindo esses passos, mais ou menos assim ele ficará. Calçado seco, pode já cortar todo o excesso de fita ou papel das laterais dele. Se você usou papel para fazer a sua tira nos sapatos, passe uma camada de esmalte nessa tira para ele ficar bem resistente. Já se a sua opção foi usar a tira de cetim após cortar as laterais, o seu sapato já está pronto. Pronto só se você não quiser dar o acabamento nesse espaço aqui. Se você quiser fazer esse acabamento, pegue um pedaço de papel, marque o pé da sua boneca nele, recorte esse molde de acordo com o número de sapatos que você fez, cole essa palmilha no meio dele. E agora sim os sapatos estão prontos. Mas e se eu quiser customizar eles, eu posso? Não só pode, como até deve. Você pode trocar a cor deles à vontade, adicionar pedras ou miçangas, ou até mesmo acrescentar algumas tiras a ele, utilizando o mesmo método de colagem usado nessa primeira tira, só que em posições diferentes. Arrasou, hein? Tô gostando de ver. Não vejo a hora de ser chamada para um evento. Tenho certeza que todos vão amar os meus sapatos. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana. Um super beijo e até a próxima!